Olá, aqui é a Joia Estante Argonal, e hoje eu tô aqui pra mostrar o meu book haul do mês de fevereiro. Chegou bastante coisinhas aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que a maioria desses livros eu vou colocar o link de compra deles aqui na descrição do vídeo. Vocês comprando, vocês me ajudam com uma pequena comissão. E já no início eu vou pedir desculpa pra vocês por eu estar gravando à noite. Eu não sei se a iluminação está boa, mas por enquanto é o que tá dando. Não tô conseguindo gravar durante o dia, então eu vou ter que gravar alguns vídeos à noite. Espero que não fique tão ruim pra vocês, certo? Não tem ordem, tá, os livros que eu vou mostrar pra vocês. Então vai aparecer livro de editora no começo, da mesma editora no final. Mas vai estar tudo certo, tá? O primeiro livro que eu vou mostrar é O Príncipe, então, do Nicolau Maquiavel. Esse aqui tá saindo pela editora Pencal, que é um selo de editora da Livrarias da Família Cristã. Então eles estão lançando alguns lançamentos, alguns lançamentos não, alguns clássicos, né, por esse selo. É em capa dura, bem legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a folha de guarda. Eu sei que o pessoal lê bastante esse livro pra estudo, né, pra quem curte política. Parece que é uma boa leitura, eu ainda não li, mas ele é bem fininho, então vai ser bem interessante. O outro livro é esse lindíssimo aqui, que é Um Amor de Família, Os Bridgertons, né, que é um guia oficial da Lady Wisterdown. Que, pelo que eu entendi, tem um marcadorzinho aqui, são todas as entradas que a autora colocou no início de toda a série, né. Você sabe que na série Os Bridgertons, os livros, cada capítulo novo começa com alguma tirinha dela, né, alguma entrada do jornalzinho dela de Londres, tá. Então, todas essas entradas estão nesse livro, se eu não me engano. Inclusive, é justificado aqui de qual livro que aparece, em qual situação. Eu achei bem legal. A edição tá muito bonita, tem detalhes em dourado, em roxo. Tá bem bonitinho, então vou ler. Em breve vou fazer a resenha dele lá no Instagram, tá, pra quem curte. Só passar lá é arroba estante diagonal, vou deixar aqui pra vocês também me seguirem por lá, viu. Por lá vocês ficam sabendo um pouco antes de tudo que chega por aqui, eu acabo conversando mais com vocês. Recebi aqui também um livro de autor nacional da Bárbara Amazola, Cartas de Amor em Despedidas, ou das cartas de amor que nunca mandei. Isso aqui ela mandou pra minha caixa postal, eu acredito que ela esteja lançando de forma independente. Vou deixar, então, mais informações desse livro aqui na descrição pra quem se interessar. E muito obrigada, Bárbara, pelo envio do seu livro. A editora Alt me mandou um super lançamento, né, um lançamento que tem bastante gente de olho, né, que é a capa lindíssima, que é O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Eu vi que os correios, infelizmente, eles rasparam aqui, né, o meu pacotinho, ele veio bem baleado. Mas assim, gente, que capa linda e eu gosto bastante de histórias que envolvem sereias, acho que eu já comentei pra vocês aqui uma ou duas vezes. Li ano passado um livro que tem disso, que é O Segredo do Mar, O Mar de Segredos... Ai, não vou lembrar, mas é o que saiu pela galera recorde, eu gostei bastante. E junto com esse livro vem um miminho, vem um marcador, se não me engano. Deixa eu ver se tá aqui que eu já li... Não, não tá aqui. Mas ele é bem bonitinho. E eles mandaram um sabonetinho. Olha que bonitinho. Bem cheirosinho e mandaram junto no Pass Kit. Aqui também, da editora Pencal, gente, eles me mandaram esse box que é lindíssimo. Olha que lindo. Ó. Lembrando que Pencal é da Livrarias da Família Cristã, tá, gente? Eles vendem só pelo site, tá? Vou deixar o site aqui embaixo e por lá que dá pra comprar. Olha que lindo essas edições aqui. São todas em capa dura. Esse aqui é o Orgolho e Preconselho da Johnny Austin. O box é da Johnny Austin. E olha que lindo. Essa edição é com ilustrações. Deixa eu ver se eu consigo achar, ó. Toda edição tem ilustrações assim que remetem à época. Eu não sei se são gravuras oficiais. Agora eu fico em dúvida. Vou ficar devendo essa pra vocês. Mas olha que lindo. Realmente tá uma edição muito bonita lá com capa dura. Daí tem aqui Orgolho e Preconceito. O outro é Razão e Sensibilidade. Tão bonito quanto. E o outro é Persuasão, que é em azul, ó. O corte também é em preto, se eu não me engano, dos dois. Ah não, o corte não é colorido. Ele só tem... Como ele tem esse detalhe aqui, ó. Quando fecha parece que o corte é preto. Mas na verdade não. Da editora Globo Livros. Gente, quando eu recebi esse livro que eu surtei. Porque eu quero muito ler. Eu tô enrolando, enrolando, enrolando. Pra ter a minha primeira experiência com a Agatha Christie. Já faz muito tempo. Eu ia ler no Natal. O Natal de Poirot. Poirot. Não sei pronunciar. Mas enfim. Aconteceu tudo o que aconteceu em dezembro. Não consegui realmente ler. Queria muito ler o Espresso da Minha Noite. Começar por ele. Mas agora que chegou esse. E todo mundo ama esse livro. Eu quero começar por E Não Sobrou Nenhum. Tá? Essa edição é uma edição especial. Que a Globo tá lançando. Então eu não sei se eles vão lançar mais livros. Acredito que sim, né? Que a Agatha Christie acaba sendo ali uma figurinha certa, né? Das editoras que estão lançando ela. Então tá aqui. Tem esses detalhes em... Esqueci o nome disso. Verniz. Enfim, em dourado aqui. Achei lindíssimo, então. Muito obrigada, editora Globo Livres, por ter me enviado. Mais um box da editora Pencal. Aqui eles acertaram em cheio, tá, gente? Porque, genial, sim. Aquele box ali até... Eu tô pensando em sortear aquele box em algum momento. Mas esse aqui, gente, eu não tinha nenhum livro do Julie Verne. Nenhum. Então, agora, tenho um box inteiro pra mostrar pra vocês. O box eu não falei, mas ele é daquele maleável, tá? Não é daquele durinho. Mas os livros são, sim, em capa dura. Então eu vou mostrar um por um pra vocês. O primeiro é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Julie Verne. Siri, deixa teu irmão dormir. Olha que bonito. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, ó. É uma patinha de elefante, se eu não me engano, ó. E a diagramação tá... Tá ok. Relaxa, ó. Estão aqui. E os outros quatro não são livros tão conhecidos do autor, mas eu fiquei bem interessada. O outro é Os Filhos do Capitão Grant. O outro é Michel Strogoff. Esse aqui é um pouquinho mais grossinho. O outro é Dois Anos de Férias. Também é mais grossinho esse aqui. E o outro é Da Terra à Lua. Então, esses quatro aqui eu realmente não conhecia. Fiquei bem interessada e gostei muito do trabalho gráfico da editora. Gostei bastante. Se vocês curtiram também, não se esquece que o link tá aqui na descrição. Daí eu recebi dois livros da editora Roku. Um que, inclusive, já tem resenha dele lá no Centro Diagonal. Vou deixar o link aqui também, que é Os Amadores. E eles me mandaram esse aqui porque eles estão lançando agora Os Seguidores. Que é um thriller, então, da Shara Shepard. É ótimo. Da Sarah Shepard. E é um thriller jovem adulto, tá? Então, não é um thriller tão adulto. Então, pra quem é mais jovenzinho e se interessa por esses livros, tá aqui. Então, uma boa pedida. Depois, gente... Eu não sei porque eu não mostrei isso aqui em janeiro. Será que foi em fevereiro? Que dúvida. Mas, enfim. Eu recebi de Amigo Secreto esse livro aqui do Estante Orgonal. A gente não conseguiu fazer em dezembro. Eu acho que a gente não fez em janeiro e fizemos em fevereiro. Acho que é isso, tá? Eu não sei porque eu talvez já tenha mostrado esse livro aqui. Sem dúvida. Se eu mostrar, eu vou tirar da edição e vocês nem vão ficar sabendo. Mas eu recebi, então, da Bel Boni. Faz tempo que esse quadrinho tá na minha wishlist. Então, ela me mandou. Muito obrigada, Bel. Eu já vi várias pessoas falando que é ótimo esse quadrinho aqui. Então, eu tô bastante interessada. E a Bel me deu outro livro também, tá? Mas ele tá mais pra baixo. Eu já mostro pra vocês. Mais uma aqui da editora Penkel, que é do George Orwell. Que é A Flor da Inglaterra. Um livro um pouco mais diferente aí do autor, né? Olha que legal aqui. Não sei do que se trata esse livro aqui em questão. Mas eu sei que o autor lançou vários títulos, né? Mas a gente acaba se apegando muito a 1984 e a Revolução dos Bichos, né? Então, a gente acaba ficando meio que por fora, né? Dos outros livros do autor. Também de presente, eu recebi do George o Portão do Obelisco. Que é o segundo livro, então, dessa trilogia Terra Partida. Eu li mês passado o Quinta Estação. Amei, amei, amei. Achei um livro incrível. E, obviamente, né? Que em seguidinha eu já coloquei nos meus desejados esse livro aqui. E tô louca pra ler. Esse aqui é o segundo livro, né? De três. Tô super, super curiosa, gente. A Anika Jameson é realmente maravilhosa. Eu recomendo bastante. Depois eu comprei três livros de uma amiga que tava vendendo vários livros dela da Darkside, tá? E eu comprei três que eu não tinha. Comprei a Bruxa Natural. Eu até já tive esse livro. Mas eu coloquei ele num sorteio e acabei enviando pra outra pessoa. Então, agora, readquiri ele por um preço bem baratinho. Esse Bruxa Natural é um livro de não ficção, tá? Comprei também Cores Vivas, da Patrice Lawrence. Esse aqui a editora não me mandou na época. E é lindíssimo esse livro, gente. Olha o corte dele, como é que é. E eu ainda não li esse aqui. Mas, assim que lançou, eu fiquei super, super, super curiosa, né? Eu sei que vai falar sobre questões raciais. Então, com certeza, é uma leitura bem importante. E o outro é Cabo do Medo, né? Que teve filme e tal. Também não recebi ele na época. E ele é bem pequenininho. Eu achei que ele era maior. Olha que bonito que é por dentro. E ele é todo, todo, todo trabalhado, assim, com essas tatuagens. Inclusive, aqui no corte. Achei bem legal. Enfim, acabei comprando três livros que eu não tinha, super baratos, tá? Então, foi uma boa compra. Gente, fiquei sem espaço do celular. Tô tendo que gravar de novo tudo, mas vamos lá, tá? O que eu não faço por você. Continuando, então, tá? Eu mudei até a posição da câmera, provavelmente, você vai sentir uma diferença, tá? Junto com o Bonnie, que eu falei que eu tinha recebido dois livros da Isabel, Ela me emendou, então, cartas de Maresir. Deixa eu tirar do saquinho, que eu acho que fica melhor, assim, por causa da iluminação. Ainda mais esse livro que é cheio de... De dourado. Olha que lindo. Esse aqui é o terceiro livro dessa trilogia. Eu já li o primeiro, Maresir. Já li Na Undel também. E gostei de ambos, tá? O Na Undel é meio que um prequel, né? E esse aqui vai ser mais diretamente uma continuação de Maresir. Então, a gente vai ter Maresir novamente aqui como protagonista. A gente vai ler algumas cartas, então, que ela vai mandar para as outras mulheres que estão na Abadia Vermelha. Então, tô louca para ler esse livro. Então, muito obrigada, Bel, por ter me enviado. Depois, gente, eu recebi um calhamaço, tá? Da Plataforma 21. Que é, então, Império do Vampiro, tá, gente? Olha o tamanho desse livro. Olha o tamanho. Tem mil páginas, mil páginas. Eu sei que ele tá bem salgado aí na Amazon. Não li nada do autor. Tenho bastante vontade. Não sei se eu vou ler por agora esse livro, porque nem que eu quisesse eu ia conseguir encaixar um livro de mil páginas na minha TBR. Mas, muito obrigada, editora, por que eu envio. Junto com esse livro, eles me mandaram aqui um kit bem legal. Tem um marcador junto. Deixa eu abrir aqui de novo, porque como eu já tinha mostrado, eu já tava guardando as coisas. Ó, venho dois marcadores. O primeiro é esse aqui e o outro é esse em forma de caixãozinho. Achei incrível, minha coleção agradece. Venho junto aqui um sketchbook. Então, aqui é pra desenhar do lado, ó. Só que tem umas artes, ó. Achei bem legal. O que mais? Vem umas valinhas também, que obviamente eu já comi. E veio aqui um... Deixa eu ver, ó. Que provavelmente tem a ver com a história também. Achei bem legal, bem legal mesmo. Fiquei bem feliz pelo envio. Depois da Pipoca e Nanquim, eu recebi duas graphic novels. Uma que eu tava super afim de ler, que é Arena, então, do Alexandre Calari. Que é um dos editores ali da Pipoca e Nanquim. E com arte do Alan Patrick. Bem legal, vou mostrar aqui a arte pra vocês. Ela é uma arte em preto e branco, tá? Não sei se vai aparecer, mas todas as folhas são pretas, ó. Achei incrível. Esse aqui vai ser uma das próximas leituras em graphic novels, com certeza. E eles também me mandaram Celestia. Olha que lindo essa graphic novel, gente, da Banuelle Fior. E essa aqui, diferente da outra, ela tem a arte colorida, tá? Eu achei bem interessante aqui, diz... A grande invasão chegou do mar e devastou o continente enquanto avançava para o norte. Alguns sobreviventes encontraram refúgio em Celestia. Uma pequena ilha de pedra construída há mais de mil anos. Então, eu fiquei bem interessada. Quero muito saber do que se trata, né? Conhecer essa história aqui. Depois, eu recebi de presente, acho que foi de Ano Novo, da Anança, tá? Eu recebi, eu que nunca conheci os homens, eu coloquei lá na minha lista de Desejados. Depois que eu vi tanto a Tami quanto a Lê, que leram e amaram muito. Acho que o pessoal também ali fizeram uma leitura coletiva, né? Curtiram bastante também. Ele é bem pequenininho, então acho que eu vou ler bem rápido. É uma distopia, então é um livro que eu amo. Venho junto um marcador aqui. Então, muito obrigada, Anança. Como sempre, nunca erra. Do Amigo Secreto do Catarse, eu recebi Six of Crows. Ganhei, né? De presente, Six of Crows. Você sabe que eu li, né? A trilogia Grisha e Amei, Amei, Amei agora. Então, vou partir para a duologia, para depois ler agora a outra duologia, que é King of Scars, tá? Não vou dar passo muito à frente, né? Eu achei que eu poderia ler King of Scars antes, mas vou, então, ler Six of Crows, para depois partir para King of Scars, tá? Que podem ficar tranquilos. Depois, gente, teve aquele bug da Amazon, né? Que a gente ganhou alguns vales e eu consegui comprar dois livros. Eu tenho a impressão que eu comprei mais. Só que agora eu estou com dois livros aqui, não sei porquê, tá? Mas eu comprei a biblioteca de Gaiman, tá? Eu já tenho esse quadrinho, então muito provavelmente esse quadrinho aqui vai entrar em algum sorteio, tá? Mas eu comprei, gente, só por causa disso, tá? Por causa do marcador e do pôster. Enfim, a edição que eu tinha não tinha vindo e agora garanti comprando. E esse aqui, muito em breve, vai entrar numa promoção. Promoção não, num sorteio. E o outro livro que eu comprei foi Anne de Wind Populars, tá? Que é, então, o quarto livro dessa série. Está saindo pela Martine Claret. Essa série, né? Esse estilo aqui, na verdade, está saindo pela Martine Claret. Tem várias editoras lançando. Eu já li o primeiro e o segundo, falta ler o terceiro. E agora comprei, então, garanti o quarto, que está lindíssimo. Olha, gente, essa folha de guarda aqui. Gosto bastante da diagramação. É muito caprichosa essa edição. É uma capa dura que tem uma textura linda. E essa edição, em particular, ela vem com um kitzinho junto. Olha, ele vem com essa faixinha, dizendo que vem aqui um caderninho. Que eu vou mostrar pra vocês. Ele é pontilhado, tá? Então, tá lindo, lindo, lindo. Ó, vou mostrar aqui. Também tem folha de guarda. Está aqui pontilhado. Vem adesivos. Ó, fofos. E vem papel de carta, gente. Olha que lindo. Porque provavelmente cartas tem tudo a ver com a história, né? Vou usar? Não. Mas achei lindo. E queria. E por último, eu tenho três caixinhas aqui. Eu acho que algumas eu já mostrei nos stories, tá? Então, vou mostrar pra vocês, tá? Começando com essa aqui da Intrínseca. É um kit muito legal. Muito legal, mas eu fiquei muito feliz de ter recebido. Porque a gente renovou a parceria, então, com a Editora Intrínseca. E agora eles mudaram um pouquinho o sistema. E agora todo mundo que é parceiro da Intrínseca faz parte, então, do time Intrínseca, tá? Tanto o pessoal do Intrínseca, quanto os parceiros da Editora mesmo. Então, aqui tem um cartãozinho de boas-vindas. Junto eles mandaram, gente. Olha que linda essa garrafa. Pra tomar água. Amei. Com certeza vai ser muito usada. Mandaram aqui um chocolatinho. Então, eu não posso comer, mas tudo bem. Eu aceito. E aqui, então, por último... Ah, e tem um bóton. Esqueci, ó. Tem um bóton também. Contigo Intrínseca. Mandaram um livro deles que é um lançamento. É um thriller que eu vi a Adriana, do Redatora de Merda, falando sobre ele. E eu fiquei assim, louca, louca, louca pra ler. Ó, ele é bem grossinho. Mas parece ser muito bom. Ó, de gravação, ó. Parece ser bem legal mesmo. E um case pra colocar os livros. Gente, incrível. Olha aí, super resistente. Ó, do material bem bom. Amei. Então, muito obrigada, Editora Intrínseca. Vocês são tudo. E falando Editora Intrínseca, eles mandaram o Intrínsecos, tá? Esse aqui já é o Intrínsecos de fevereiro. Então, não tem problema com spoiler. Eu acredito que todo mundo já recebeu. Mas, caso você não tenha recebido ainda, eu vou mostrar aqui o Intrínsecos, tá? Eu já mostrei ele lá no meu Instagram, tá? Então, pra quem não viu, eu fiz um fio mostrando ele. É o Intrínsecos, então, 42. Eu já tiro o livro, mas vou mostrar os outros detalhes, tá? Aqui vai aparecer o livro, que é o card. O livro se chama, então, Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse aqui é o cardzinho que sempre vem, tá? Veio aqui um pôster, se eu não me engano. Bem aqui atrás tem mais informações, né? Dizendo cinco mulheres latino-americanas que fizeram história. Daí aqui tem a Lélia Gonzalez, a Carola Lorenzini, a Isabel Allende, a Frida Kahlo e a Sanité Belair. Vem aqui um... São imãs, né? Com essas cinco mulheres também, com essas cinco que eu acabei de dizer, tá? E aqui vou mostrar o livro. A cor é azul. Eu achei bem bonitona. Então, tem aqui a revistinha, você já conhece. Aqui tem várias informações, né? E curiosidades sobre o livro e assuntos que vão conversar aqui sobre esse lançamento. E aqui, então, tem o livro. Aqui é a frente, né? Com o símbolo do intrínsecos, lombada. Essa textura aqui do livro eu acho maravilhosa. Ó, o marcador. Olha como é lindo aqui por dentro. E vou mostrar pra vocês aqui a folha de guarda, ó. Pra vocês verem como é. A folha de guarda não, é o início de capítulo. E a diagramação tá bem boa, bem espaçada. Ó, achei que ficou bem bom. A intrínsecos, se não me engano, eles mudaram o papel, tá, gente? Então, tá um papel diferente, mas de qualidade também, tá? Ó. Não sei se vai aparecer, mas aqui diz papel de miolo UPM. Ó. Então, está aqui o intrínsecos 42 de fevereiro. Pra quem ainda não tinha visto, tá? Lembrando que eu dei o aviso de spoiler antes. Então, não me diga o que eu não disse. E a outra caixinha, então, é um Viby. Que é, então, um Very Important Book do grupo editorial Record. É um livro, então, que eles sempre mandam, né? Com uma certa antecedência pra alguns influenciadores. Por isso, essa caixinha é toda especial. E eu vou mostrar pra vocês qual livro que eles mandaram, tá? Como eu tô demorando pra mostrar, é um livro que vocês já conhecem, tá? Então, não é nada, assim, de tão extraordinário. O livro da vez, então, é Luzes do Norte. Da Juliana Domingues. Eu já fiz uma entrevista com a autora. Vou colocar aqui na descrição também. Ela é uma querida, tá? E, gente, esse trabalho de capa aqui é incrível. Incrível mesmo. Isso aqui é um romance sáfico, pra quem se interessar, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de ler ele. Mas, desde que eu conversei com a Juliana e que ela me contou sobre essa história, né? Eu fiquei muito, muito, muito curiosa. Junto, aqui, eles mandaram um marcador. E esse card lindo aqui, ó. Que mostra essa aurora boreal, né? Que tem tudo a ver com essa história aqui. Então, muito obrigada, Gil, pelo envio. Essa edição aqui que a gente recebe é uma prova, né? Tanto que tem esse selinho aqui, ó. Esse aqui tá impresso na capa, não é um adesivo. Ó, a edição também, ela não tem orelha. E, em algum lugar aqui, ó. E aqui em cima diz prova não revisada. Então, é realmente uma prova antecipada pra gente prestigiar, né? O livro antes, né? Antes de ser lançado. Então, é isso, gente. Esse foi o book haul do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que alguns desses livros, eu vou colocar o link aqui na descrição, pra quem se interessar. Vocês comprando pelo meu link, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. Mais uma vez, peço desculpa por estar gravando de noite. Eu sei que a imagem não fica muito boa. Mas é o que a gente tem, então, pra hoje. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Dá like nesse aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê, então, no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.